Domingo que vem, 29 de novembro, é o dia da Bandeira, início das festividades no Morro da Conceição. E será o dia do segundo turno da eleição. Ao longo de 11 anos, ajudei a organizar e animar a festa do Morro. Acho que é por isso que quando ouço o nome de Marília, logo o associo ao nome da Mãe de Jesus. E sabem por quê? Porque na candidatura de Marília, o sonho de Maria brilha. Quem tiver dúvida, abra sua Bíblia, vá direto ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 46 a 55. Saudada e elogiada por sua prima Isabel, Maria desabafa. Minha alma exalta o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. O poderoso fez por mim maravilhas. Ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Humilhada por parte de seus próprios parentes, humilhada por parte de seu próprio partido, Marília Raiz pode louvar a Deus Todo-Poderoso. Como Maria, porque escolheu a ela para realizar grandes coisas nessa cidade do Recife. O sonho de uma cidade que busca a igualdade, que acaba com os privilégios, a prepotência e a opressão dos poderosos. Que garante condições de dignidade, de bem-estar à maioria da população, ao povo das periferias, à gente da classe trabalhadora. Repito, na candidatura de Marília, o nome e o sonho de Maria brilham. Por isso, eu e você, domingo, 29 de novembro, dia da bandeira do Morro, votaremos 13. Marília Raiz, primeira mulher, prefeita do Recife.